E aí galera, beleza? Aqui vamos ser o próximo tutorial, né? Que esse tutorial é bem simples que vamos ensinar vocês a fazer um launcher de Minecraft. Launcher, normal. Eu vou clicar aqui, vocês estão vendo que eu sou muito bege aqui. Entendeu? Aí eu abro um, eu vou tipo, eu quero abrir o Minecraft The Kit. Espera aí que eu não abri aqui. Acelerar. Estou esperando abrir. Vai que lag. Vai abrir aqui o Minecraft. Aí eu faço o login e acabou. Entendeu? Mas aí você fala, eu quero usar várias Minecraft ao mesmo tempo, entendeu? Eu quero fazer várias... Ponto Minecraft, eu quero usar ao mesmo tempo. Aí, por isso agora eu vou escrever o launcher. Primeira coisa, assim, eu vou fazer uma pasta. Vamos escrever launcher. Pronto. Aqui nessa pasta vai adicionar duas pastas. Uma. A nova pasta. E uma. E um documento de texto que eu sou chamada launcher. Ok. Nessa pasta primeira, você vai escrever bean. Segunda, você vai escrever data. Bean data. Ok. Launcher. Beleza. Na bean, você vai colocar esse arquivinho aqui. Você vai colocar o Minecraft. O Minecraft. Entendeu? É... Vou copiar aqui. Tá bom. Copiar. Vocês vão aqui na outra pasta. Não, colar. Recomendo vocês usarem aí. Já. O arquivo Java. O arquivo Java. Já vai decorrer de pirata, galera. Por que vai decorrer de pirata? Por que... Por que... Nem todo mundo abre o Minecraft original. Então, você coisar o lanter. Então, não vai servir pra todo mundo launcher. E também, já tem que ser... Nossa, você deu um errado com o meu amigo. Então, eu dei... Eu comprei do meu Minecraft. E lá, dá um MC. Ou outro MC. Ok, galera. Então, você vai abrir o launcher aqui. Eu vou abrir rapidinho. O arquivo chamado CMD. O que é que é... Então, eu vou dar um help aqui rapidinho. Um help pra ver todos os comandos que você pode usar. Entendeu? Pronto. Tá. A primeira coisa que você vai escrever. Vai escrever isso daqui. Arroba it off. Isso daqui é primordial. Quando você vai fazer o launcher. It off. É, você vai escrever embaixo. It. O que é esse? It. It é o que você escreve. Aí, eu vou escrever aqui. It Minecraft launcher. Beleza. Eu escrevi aqui. Aí, eu quero escrever outra coisa aqui. Você vai dar... Espa... Barra, né? It. Bain. Beleza. Aí, beleza. Aí, eu vou dar um it. Ponto. It. Ponto. Desse jeito, você não tem espaço. Ok, galera? Então, você vai dar um it. Acabou. Aí, vamos. Dá um it aqui. Aguarde abrir o jogo. E. E... Ponto. Ó, se a gente já... Ó. Eu vou dar um pause aqui que serve pra pausar, né? Pronto. Ó, eu esqueci de fazer uma coisa. Beleza. Eu fiz isso daqui. A gente vai clicar... Vem aqui salvar como. Mas vai escrever aqui launcher.bet. Agora, pode deletar, serve aqui pro launcher. E vai clicar aqui launcher. Você viu aqui que você jogou vai criar launcher, vai filho, vai abrir o jogo. Porque até não vou tirar, acabou. Então, a gente já fez uma partezinha aqui. Então, a gente... Aqui. A gente vai clicar aqui em editor, né? Ok, beleza. Agora, eu vou tirar esse pausar. A gente vai usar esse comando aqui. TimeAlt. O que que serve esse TimeAlt? Ah, é um tempinho. Ó, deixa eu pegar aqui 5. Vou colocar um TimeAlt de 5 segundos, ó. Aguardando. 4, 3, 2, 1. Acabou, entendeu? A gente vai usar isso daqui. Isso daqui serve TimeAlt. Você pode colocar quanto tempo você quiser. Se colocar isso daqui, vai funcionar. Mas é de segundo, só pra avisar, tá? Tá, né? Então, vou colocar um TimeAlt. Pronto. Agora que a gente vai começar aqui. Agora que você vai clicar nesse botão 7. Já vou acertar. Onde que a gente vai acertar? A gente vai escrever assim. app data igual porcentagem cd porcentagem porcentagem barra invertida. Aqui a gente usa barra invertida, tá? Eu tenho qualquer coisa. Barra invertida do lado do shift pra mim. Aí você vai clicar aqui em data. Ok? Você fez isso. Barra data. Aqui vai ser a propiedade, tá? Data, entendeu? Então aqui vai ficar a pontuação de parte sua. Aqui embaixo a gente vai escrever aqui porcentagem java, porcentagem, barra invertida, pin, barra invertida, misterlandia.java. Não é java não, é ponto jar. E aqui vai dar um data de novo. Bom, a gente salvou. A gente fez nosso launcher. Aqui essa data, se você quiser colocar uma pontua minecraft aqui, com mod e tudo, você pode colocar aqui dentro dessa data, a pontua minecraft. E a bicha não mexe. Então vamos tentar abrir aqui. Opa, parece que eu não erro aqui. Vou dar um pause. Opa, um pause. Estrema não pode controlar o caminho especificado. Estrema não pode controlar o caminho especificado. Ah, tá. Bem, é, não coloca-se essa barra invertida, não. É assim, ok? Agora a gente clica essa barra, clica em D, abriu minecraft launcher. Se eu quiser colocar uma ppdata, uma ponto, um minecraft aqui. Você, deixa eu pegar uma ppdata aqui. Vou pegar essa, uma grande aqui. Não, copiar. Não, 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 não dá. Ah lá, nossa, já tem até, é que já fez, mas esqueci. Então galera, você fez sua pastinha, seu launcher aqui de Minecraft. Esse foi seu aviso aqui. É, leia. Você sempre põe, acessem o meu canal, sei lá. Se você quiser colocar um mapa, fazer isso daqui com mapa, entendeu, galera? Uma de quadro de vanilla, uma de quadro de mod. Então, isso aqui é muito bom. Pra quem não conseguiu fazer, eu vou deixar, né? Eu vou deixar esse launcher aqui pra vocês usarem e editar, se precisar. Então galera, obrigado a quem assistiu o vídeo e até o próximo. Lembrando, adicionando, se inscrevam no canal, dê um favorito, um like se você gostou mesmo. E até o próximo vídeo. Falou. Ah, mais uma coisa. Ao abrir CVD, você dá um barra help, eu vou colocar mais sobre .bet. Ok, galera. .bet, só pra lembrar. Deixa eu extrair aqui. Quando você for salvar o documento de data, você vai escrever assim. O nome. Aí você vai escrever .bet, só pra lembrar isso, tá? Ok, galera. Só pra lembrar isso. Tudo bem? Então, galera. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Se inscreva no canal, dê um like, dê um seu gostei, favorito e até o próximo vídeo. Falou.